Meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre o básico que você deve ter na sua mente quando o assunto é manutenção da sua motocicleta. Os preceitos ditos aqui vão guiar e nortear muitas pessoas que não têm noção desse assunto, mas têm uma motocicleta e precisam de resolver os seus problemas. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, muitas pessoas vêm nos comentários me perguntar assim, pô Venator, você ensina a galera a usar um óleo que vai preservar o motor? Você ensina diversas adaptações para preservar a vida útil do motor? Não era mais fácil o cara andar na moto do jeito que tá e depois ele retificar o motor? Olha só! Em teoria sim, se no Brasil a gente tivesse peças de qualidade. Hoje, muitas vezes não é nem culpa do mecânico, muitos são muito profissionais. Tem uma galera que é muito boa, só que o Brasil não deixa recurso para a gente. A gente pega aí, cara, pistão com qualidade ruim, enrolamento ruim. Quando não é ruim, a maioria é falsificada. Aí você pega peça, cara, horrorosa. Aí você vai no cara que vai retificar, até a máquina dele tá ruim. E aí, bicho, você pode fazer o que você quiser. E quando você retificar, o seu motor, ele não vai ficar com a qualidade e a durabilidade de um motor novo. É, meus amigos, eu venho apresentar para vocês dois produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival. Uma pasta antideslizante e antiderrapante indicada para correias de transmissão de qualquer espécie. Aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol. Um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias. Aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas. Melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima. Ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Voraco. Link na descrição. Obrigado. Ou, às vezes o cara retifica o mecânico que é cuidadoso, consegue achar umas pecinhas mais ou menos, retifica. Bora cuidar, bicho. Entende? Porque é muito difícil, mano. Os caras falam, ah, quebrar, é só quebrar e beleza, bora retificar. Tem outra coisa. Não adianta, vou pegar meu motor a diesel aqui para mostrar para vocês. Ah, troca pistão, troca válvula. O celular hoje está cansado. Troca válvula, retentou, pistão, faz bronzina, troca tudo. Beleza? Não, beleza não. A estrutura empena. Eu não estou falando dele. Esse motor a diesel aqui não estraga. Isso aqui é um foguete. Eu estou falando do motor de moto. As carcaças empenam. Tem problema. Quer ver, ó? O pessoal pensa que não, mas alojamento e enrolamento vai estragando, bases, tudo vai estragando, vai folgando. E essas coisas você não troca. A carcaça empena. Porque as motos japonesas, normalmente elas têm a qualidade baixa. O alumínio é muito misturado com o antimônio. E aí, cara, com o uso normal, claro. E a temperatura alta, ele vai empenar a carcaça. Então, você pode pôr tudo do bom e do melhor. Dependendo do jeito que você cuidou dele, antes de você retificar. Opa, pessoal. Parando rapidinho para falar sobre o pó de sementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência. E, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações. Tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais. Desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto, é nóis. Ele começa a tremer, a moto fica bebendo, fica esquentando demais. Porque não adianta você pôr um virabrequim aqui, um rolamento aqui, se as carcaças estão empenadas, estão deformadas, está tudo ruim. Entendeu? Isso aqui o que eu falo é o que ninguém fala. Por quê? Porque é negócio para o mecânico. Você dá porrete na moto, ele retifica. Daqui a seis meses, retifica. Seis meses, retifica. Existe. Antigamente, a qualidade de peça e suprimento, tu retificava. O motor de CG era coisa de anos. Mais anos. E não tinha essa tecnologia foguetão que tem hoje em dia, não. Durava. Porque além de tudo, ainda tinha a consciência da pessoa. Ó, vou cuidar da moto. Vou pôr aqui um olhinho melhor. Vou fazer um negocinho. Então, muitas vezes, o barato sai caro. Porque o cara vai, não, vou porretar aqui, vou andar de boa. Quando estragar, eu retifico. Mas ele não fica igual ao original. Muitas vezes, a moto fica com a carcaça empenada. Você vê aí, ó. Você pega a moto novinha, você funciona ela, ela está tremendo tudo, esquentando demais. Porque as carcaças estão empenadas. Deformadas. Porque o alumínio não aguenta. Essas peças japonesas são ruins desde os anos 70. Porque é assim que eles ganharam o mundo. Por exemplo, você pega uma Moto Guzzi, uma Ducati, uma Benelli, uma Aprilia, uma BMW. Ou o alumínio é NASA. O negócio é lindo. Aí os japoneses, eles baixaram o custo para vender as motos mais baratas. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente tem motos com a qualidade baixa. Só que assim, dá para funcionar? Dá. Só que tem que ter o cuidado. E não adianta você, ah, não, depois eu retifico. Mas aí o motor não vai prestar mais. Exemplo. Teve dois amigos meus. Um comprou uma ARD novinha e nunca andou. Desde a última que saiu, até hoje ele não andou. Andou na 100km. E o primo dele tinha uma ARDzinha, que ele andou de lá para cá. Quando o brother retificou uma, se você funcionasse a ARD zero quilômetro e a retificada, tu via que a retificada esquentava muito mais. E olha que os caras fizeram o motor no esquadro. Tu via que a retificada, o motor esquentava mais, tremia mais. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. A moto tinha uma certa perda ali, você percebia a instabilidade que o motor dois tempos é muito sentido, né? Você percebe, você sente, você ouve. Então, você percebia isso aí. Então, por que eu ensino, rapaziada? Não, vamos cuidar. Põe um olhinho que é melhorzinho, que a certificação dele é superior. Dentro da própria API, a certificação é superior a de moto, o aditivo para aumentar a película. Vamos botar um radiadorzinho para poder ajudar na vida útil, para poder esfriar o motor, para evitar que ele empena e tudo. Rapaz, eu peguei a XT-660, toda empenada. Eu tive que fazer juntas sob medida. Facear a navide, a diamante e fazer de uma por uma junta de velumoide, para poder montar a moda do humano. E mesmo assim, a bicha ficou meio tremendo, se for comparar com o motor original. Tudo no esquadro, com peça nova de primeira linha. Então, mão na consciência, pessoal. Dinheiro, ele é um negócio que é sofrido. Porque se você tem um número X de anos de sua vida, que todo mundo um dia vai embora. Você está pegando o seu dinheiro, que você ganha com o seu trabalho, e você está gastando horas da sua vida com o trabalho. Você está trocando a sua vida por dinheiro, que é o que a gente faz. E se você está pegando o dinheiro e jogando fora, você está jogando fora o seu esforço e as horas de sua vida que você trabalhou ali para aquilo. Então não adianta. Eu posso falar, você faz isso por quê? Irmão, nunca precisamos de sacanear os outros para poder ganhar dinheiro. Eu ensinando o cara o caminho certo, eu estou com uma fila aqui de umas 20 motos e eu não consigo. Eu estou trabalhando até de madrugada. Por quê? Porque se você for honesto, Deus, a vida, ajuda você. Porque está vendo que você está ajudando o próximo. Entende? É aquela máxima que eu sempre falo aqui. Se você não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. E pode ter certeza que você ajudando o irmão e fazendo o caminho certo, você vai ser recompensado na sua vida. Bem, pessoal, eu tenho certeza que a maioria de vocês compreenderam o objetivo desse vídeo. Eu quis aqui traçar um panorama real do que nós temos hoje em dia no Brasil. Infelizmente, retornamos fácil 40 anos no tempo no sentido de suporte. Só que hoje nós temos mais acesso e muito, muito menos qualidade do que antigamente. Antigamente a gente tinha pouco acesso, mas a qualidade era alta. Entretanto, também existia a questão dos profissionais que muitas vezes também não eram bons. E também os equipamentos não eram bons. Por isso que eu estou traçando um paralelo com esse período. Óbvio que se for comparar o número de mecânicos excelentes dos anos 80 e 90 com o de hoje em dia é disparado. Só que o recurso na época era limitado. Eu posso dizer que o ápice do mundo das motocicletas ficou entre final dos anos 90, meio dos anos 90, até 2005, 2004. Foi o período topo que a gente estava voando no sentido de peças, suprimentos e até mesmo motocicletas japonesas boas. Que é o que a gente tem disponível. Então, tendo isso em mente, que é o principal, que é o guia para você compreender a realidade, não só das motocicletas pequenas, mas também das motos grandes. E agora você tem o norte, você agora precisa entender que a única pessoa que vai conseguir resolver os problemas da sua moto com perfeição é você mesmo. A busca extrema por peças de qualidade e não falsificadas também cabe a você. O que eu peço é, não deixe tudo na mão do mecânico local da sua cidade. Desculpa a sinceridade, na minha opinião, a maioria não sabe muito bem o que está fazendo ou não tem simplesmente consciência do mal que ele está causando de maneira direta ou indireta para você. Tendo isso em mente, cuidado, porque as motos estão cada vez mais ruins, mais caras e nós estamos com um leque de peças cada vez mais limitados. É isso aí, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage do Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos da minha consultoria e, é claro, acesso ao Metal Machine Squad. Rapaziada, se ajuda, participa de eventos, podcast, enfim. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou.